É só fazer as contas, ver os jogos que ele jogou a titular e os golos que fez, e os jogos que entra e que tem a oportunidade de fazer. E portanto, estou satisfeito com ele, estou satisfeito com o Wilson, estou satisfeito com o Paulinho. Eles sabem que a concorrência interna é saudável, é dura, e eles têm que fazer o trabalho deles em entrar e corresponder. Em relação à sua segunda pergunta, ao contrário, depois cada um olha para onde quer. Eu meti dois avançados, é certo, e a questão que me colocou a minha ideia seria de continuar, para além daquilo que é o continuar a atacar, é continuar a meter pressão em cima da primeira fase de saída do nosso adversário. E portanto, foi essa a grande ideia, mais do que meter também, mas a grande ideia é exatamente essa, era continuar a refrescar o ataque, continuar a meter pressão em cima da primeira fase de construção do nosso adversário, porque é muito comum, é muito comum, equipas com menos um, muitas vezes superiorizarem à outra equipa. Muitas vezes porque tu pegas e começas a baixar um bocadinho as linhas, começas a deixar de fazer pressão quando estás em superioridade numérica, sobretudo nos dois centrais ou naquela primeira fase de construção, e o teu adversário muitas vezes, como aconteceu na segunda parte, em alguns períodos, começa-te a construir de trás, começa-te a ligar de jogo, e é isso que nós não queremos. Nós queremos constantemente ter gatilhos em cima do homem que tem bola, constantemente, mesmo que não seja para roubar a bola no nosso adversário, pôr constantemente pressão na decisão do nosso adversário, para que de facto, e isso notou-se várias vezes, a linha de quatro do nosso adversário, ter que sair a construir um bocadinho mais longo, e muitas vezes de forma defeituosa, devido a essa mesma pressão, viram seguramente muitas bolas trabadas e paradas, por essa nossa reação nessa primeira fase, e portanto, a grande ideia foi essa. Para além de, porque isso já é a imagem de marca da nossa equipa, queremos sempre mais, queremos sempre fazer mais golos, mas no momento da transição, condicionarmos de forma rápida e imediata, tirar tempo e espaço ao nosso adversário, para não o deixar nem pensar, nem executar.